Cari 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 É um mulato Mulato beii Um mulato É um mulato É um mulato Cari cari to na pari cari ye Essas baby sou olham pra cari ye Toda minha tropa usa cari ye Não entendo o que dizer ser cari ye Minha baby usa cari ye Mojim jean jorda wani cari ye Mas todas as novas cobras cari ye Pizzas me tiram pique Três da matina e ela já ta chupar a minha tique Sou fashion man como a fight e tecido monflix Já nos pretas e brancas dizem que essa merda é choca pique Cari 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 ye Bebby sou mim mas a se botar na mesmo pé Toque boniga copina to bem a tiro no coupé Paga as caras a panina e elas dizem que eu sou gourmet Bebby zenovo mim mas eu sou niga para amar Eles dizem que eu sou monga Mas são os primeiros em vijar Nigo do caminho certo a minha hora vai chegar Que elas hoje fazem o bloco No meu dedo é que mudar Ouro watch é amarelo Mas é só no meu capelo Enquanto eu faço o dinheiro Tu ta vivendo um banselo Vivo a vida das girl Nigo vou girar o mundo Nem do armado mas tem atitude Porquê no niga me loot Pau 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 Cari cari to na pari cari ye Essas babies so andam pra cari ye Toda minha tropa usa cari ye Cari 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 ye Minha baby usa cari ye Elas todas loucas so andam pra cari Bências me tiram pique 3 da matina e elas já ta chupando a minha dica A minha dica Confesso a meme como foi ter tecido me um flick Crianos pretas e brancas Dizem que essa merda é choca Pique Pau Pau Uplas baby baby Eu sou zeno não vou entender Ouvir quem sabe assim vais crescer Graças a mamãe tô a viver, cada vez tô a aprender Barazes choros vivem na minha vida, gastando dinheiro e ninguém me complica Eu fui mais bonita, sou assim, elas topam em mim Minha bebe me deixou de ir, sou bonita até pra mim, mano, eu me Investi no mano, eu me, tanto o ídolo, eu vou criar jardim Eu não te amo, amo o Kuxi, tudo Kuxi, love me Elas amam esse prédio, mô, nigga Pula na minha tia, esse prédio, mô, nigga Flip-flop, eu tô na poxia da murta, não sabemos, nigga Por causa do Tik Tok, nem me te quero, só que fazer a dancinha Faz a dancinha, vem minha menina OG, O-Vlog, eu tô na roja, e nem me nem mais bata I'm on change, wey, pegan, wanna win, yeah Back in my money, wey Cari, cari, tô na pari, cari, yeah Eu sou baby, sou eu não pra cari, yeah Toda minha tropa usa cari, yeah Não entendo o que diz esse cari, yeah Cari, 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 oh Minha baby usa cari, yeah Hoje em dia, Jordan, one e cari, yeah Elas fazem o que diz esse cari, yeah Bitches me tiram pique Três da matina e ela já tá chupando a minha dick Sou fashion man, como a fight, tecido-me um flick Já nos pretas e brancas, dizem que essa merda é choca pique